Música Começou nos anos 90 e antes disso até na época da escola, quando eu morava em Alagoinhas, na Bahia, que eu participava de um grupo de jovens e aí nossa mestra nos levou para assistir um espetáculo na faculdade. Lá na faculdade de Alagoinhas. E aí era um espetáculo que falava sobre Edson Luiz, que era um menino que lutou por melhores condições de alimentação na época da ditadura. Então eu fiquei surpresa com a possibilidade que o teatro tinha de nos remeter a uma época, a uma situação. E aí a ficha caiu e eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Música As realizações é com os trabalhos que a gente faz. Cada trabalho é uma emoção diferente, um sentimento, um aprendizado diferente. E é isso que nos preenche. E aliado a isso, as pessoas, essa coletividade, a gente começa a agregar um monte de valores também que vêm. E sentimentos e que ficam para o resto da vida. Eu não vou revelar tudo, mas eu vou revelar um pouquinho para as pessoas ficarem com gosto e vocês também. E assistir, acompanhar cada passada da gente nos bairros. Acompanhar também, tem que assistir as quatro vezes e cinco que vai ser aqui no Corredor Cultural. Então, nós estamos preparando um ato que fala sobre liberdade também. Mas, sobretudo, liberdade de paradigmas. Mulheres que conseguiram se organizar dentro de um movimento. E nessa organização fizeram a diferença. Porque realmente enfrentou os homens, enfrentou uma ditadura, enfrentou um regime monárquico da época. Então, elas saem às ruas com o que tem. Com pratos, colheres. Não é novidade desse ato ter pratos, colheres, panelas. Que era uma realidade da época. Mas, assim, a forma da utilização disso é que vai surpreender as pessoas. E a gente tem uma percussão muito interessante. Nós temos, todos estão cantando. Todos estão nesse movimento coral de corpos. Todos estão realmente se esforçando para que o ato seja muito interessante de ser visto. Ana Floriano está vindo com um lamento, que a gente chama lamento, né? Que é... A revolução dela é falada, mas também é cantada e é dentro do canto lírico. E tem um coro também muito interessante. Tem umas passadas do coro que é surpreendente também. E, assim, o ato, ele está emanando emoção. O que eu posso falar desse ato é isso. A gente está mandando emoção, vai surpreender. A gente trabalha, diferentemente, talvez, dos outros que trabalham com roda fechada, né? De rua, a gente está trabalhando com meia lua. E a gente está verticalizando também, porque a gente está usando umas saias que viram praticáveis, né? Que viram palanque. Então, Ana Floriano, juntamente com Maria Filgueira e Joaquina Maria Góes, Elas realmente fazem uma revolução, uma revolução feminina, porque todos viram mulheres, homens e mulheres, todos viram isso. Um coro só, que é lindo, o figurino está muito interessante também. Esse é um figurino só para todo mundo, né? Umas saias que viram tudo. Então, eu não posso revelar mais, porque é segredo também, a gente tem nossos segredos. Então, assim, eu convido a população para fazer parte dessa Festa da Liberdade com a gente. Eu convido a população para fazer, assim, a gente faz teatro para vocês, por vocês. Então, casando essa arte da comunicação, casando com esse processo, dessa ação comunicativa, que é o teatro, com vocês, plateia, vai ser fantástico. Então, não percam o Alto de Mutim, vocês não podem perder. A gente está aí, botando as panelas na rua para fazer valer um ato revolucionário.